Galerinha, hoje eu vim aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo muito divertido e bem diferente que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, gente, porque como vocês vão ver lá no fundo, é ter uma ilha de Lucas Neto, muitos Lucas Netos malvados, sim, e meu desafio de hoje é matar e acabar com a raça de todos eles, entenderam? Mas, antes de tudo, eu vou pedindo pra vocês, ir se inscrevendo no canal e deixando seu like aí embaixo, gente, sim, porque vai fortalecer muito o crescimento do canal, ok? Eu conto com o apoio de vocês, eu vou dar a meta de 5 segundos, na verdade não, fazer um desafio, eu vou pular e só esqueci de dar um negócio, barra, game, role, keep, inventory, true, beleza, e ó, vai ser o seguinte, vai ser o seguinte, gente, Eu quero que vocês deixem o like antes de eu morrer, ok? Antes de eu cair lá embaixo e morrer, beleza? E renascer, tudo bom? Então vamos lá, eu vou contar até 3 e vou pular, 1, 2, 3 Ó, vamos lá, deixa o like, tô morrendo, deixa o like, deixa o like, deixa o like Pronto! Conseguiu deixar o like? Minha skin tá estive, né, bugou? Minha skin tá estive, aí, conseguiram deixar o like? Se vocês conseguiram deixar o like antes de eu morrer, comentem aí embaixo que eu quero saber, tá bom? Mas então, vamos começar a nossa aventura, gente, tem um parkourzinho aqui, ó, eu quero tentar chegar até lá, gente, chegar até lá e não morrer, tá ok? Vou tentar sobreviver quando chegar lá, né? Já caí morrendo já no primeiro parkour, já caí morrendo, o parkour não é muito meu forte, entendeu, gente? Mas, mas não tem o que fazer, pronto, consegui, consegui errado, aqui foi assim, né, ó, o quê? Ai! Nossa, tudo caindo! Vai ser mais fácil do que eu imaginava, gente, vai ser mais fácil do que eu imaginava, hum, estão todos caindo, gente! Ó, já sei o que eu vou fazer, preciso de dar um jeito de pegar um bloco, gente, preciso de dar um jeito de pegar um bloco, pega, 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 peguei, 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 tá certo, vou colocar aqui, pera, pera, não, não, você não vai ter graça de matar, pera, assim, ó, hum, não, não consegui nem chegar na ilha! Ai, gente, só que eles estão todos se matando, gente, então vai ser muito fácil, vai ser muito fácil, eles estão todos se matando, tá, vou tentar de novo, ah! Boa, né, boa, eu morri, já caí morrendo, já, boa, boa, se renasci, renasci, ok, vamos lá, 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 o quê? O quê? Como assim, gente, tem um muro? Ah, gente, não vai ser tão fácil assim como eu pensei, tem um muro agora, mas metade deles caíram, então vai ser mais fácil, mas tem um muro, gente, tem um muro, então, então já ferrou com tudo, já ferrou com tudo, pera, ó, vamos lá! Ah, é, ótimo, 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 que nem chegar na ilha, né, quanto mais sobreviver lá, mas tudo bem, né, vou comer uma maçã do Cap, ó, beleza, vou pular, pulei, ok, pulei, e não tem tantos assim não, gente, tinha muitos, agora tem pouco, mas não tem problema, não é problema pra mim, ó! Ai, Deus, ai, Deus, eu desperdicei uma capiruta, eu desperdicei uma maçã do capiruta, gente, e agora eu vou ficar aqui demorando pra morrer, ó, dá barra aqui o logo, 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 eu não morro, não! Pelo amor de Deus, gente, tá difícil, não dá não, gente, vamos pra lá logo, que eu já tô bravo, já, já tô bravo, vamos pra lá logo, vamos... O quê? Pelo vestir muito... Ah, não, gente, eu tô cansado de cair, já sei o que eu vou fazer, já sei, eu vou dar spawn point, porque eu não posso ficar caindo quando eu morrer, né, Então eu vou chegar na ilha, e vou dar, na verdade, eu vou dar sua puxa aqui, ó, barra spawn point, pronto, pronto, tá! Peste! Parece que tem mais, mas tudo bem, cai! Tô na ilha, tô na ilha, come, 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 ó! Não deu nem tempo de comer, não deu nem tempo de comer, mas já tô na ilha, pelo menos, beleza! É que eles são muito fortes, gente, é que ele é PC demais, é Lucas Neto demais, então... Então... Tem que ser o Lucas Neto, tem que ser o Lucas Neto do mal, né, gente? Tem que ser, se não for... Ah, eles vão me derrubar, eles vão me derrubar, eles vão me derrubar, eles vão me derrubar! Preciso dar um jeito de pegar um bloco, ai, subir na árvore, pera, vai, ai, não, sai, sai, sai! Preciso pegar um bloco dessa árvore, preciso pegar um bloco só, um... Ai, gente, 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 tem que dar barra aqui, porque eu comi uma capiloto de novo. Ai, gente, eu preciso ser esperto, pegar, fez o seguinte, fez isso aqui, ó, pega, ai, aí, tá! Não peguei de novo. Não tem problema não, gente, eu vou dar quanto a gente pegar, pera aí, tô tentando sobreviver, mas tá impossível. Caiu direto, mas só três já basta. Ó, presta atenção na minha jogatina, presta atenção. Ó, sobe, 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 ok? Fazer o joguinho, 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 sai! Não! Ainda bem que eu não comi maçã do capiroto. Tá, já morreu bastante, já morreu bastante. Subi aqui, ó, pera, sai, sai, sai bicharada. Vai ser complicado, vai ser complicado, mas eu vou tentar bater neles daqui, ó, eles também me acertam daí. Mas aqui, ó, vai ser muito mais fácil. Já sei, gente, uma tática muito boa. Esse aqui, ó, pega, pega a fita, ó, 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 dois, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Beleza, agora tem poucos, agora tem poucos, agora dá pra subir na árvore. Sobe na árvore pra pegar meu presente. Só tem quatro! Subi na árvore pra pegar meu presente. Mata os quatro na mão, ó, porque eu não vou fazer jogo sujo, não. Eita, caíro, não tem o que fazer, desculpa aí, fera, não tem o que fazer, não. Coi, 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 subi, subi, subi. Quero ver quem vai subir comigo. Estou esperando subir. Acho que eles não conseguem subir bloco assim. Eu preciso subir lá, gente, de alguma forma, mas eu preciso derrubar esse... Ó, 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 ó. Ai! Ah, droga, droga. Ai, gente, eu mereço. Tá, gente, tá bom, mas só... Ah, não, gente, eu tirei armadura aqui o tempo todo. Ai, vai ficar mais fácil agora pra matar só os dois que sobraram, né? O quê? Como assim? Como assim voltaram? Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Toma, 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 toma. Toma, posso morrendo, posso morrendo, posso morrendo. Corre, 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 corre. Derrubar, derrubar, derrubar um. Derrubar um, pelo menos derrubar um. Tem que derrubar na base. Ai, na base... Ah, na base da Black Vou dar um time setzinho aqui, gente, ó Time set Day, pra ficar de dia Mas fora isso, a gente vai derrubar Todo mundo aqui, ó, só, sem comer maçã Sem comer maçã, lá em cima eu como maçã Mas enquanto eu tô aqui, enquanto eu estiver vivo Pula, pula comigo Que vai ser o bobão, hein? Nenhum, nenhum foi bobo Infelizmente Triste Cai um, cai um, beleza Matei um, matei um, matei um, matei um Derrubar mais um, mais um Gente, ó, se o Lucas Neto não tivesse do mal Eu não estaria batendo neles, gente, sério Eu não estaria batendo neles, juro Mas acabou, acabou, acabou Agora é só subir, só subir Tranquilo, beleza Agora o foda é subir pra lá, né? Tem que pegar meu prêmio, que eu vou falar pra vocês agora Qual que vai ser meu prêmio Vai ser 64, um pack De balde de Nutella Sim, 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 sim Eita, tem mais Lucas Neto lá Comemos maçã já aqui, ó Beleza Beleza Caí batendo aqui já, ó Caí brigando já, ó Ó o serviço Olha o serviço mal feito Ó, ó o serviço mal feito Sai daqui Nossa senhora, caiu todos Nossa senhora, gente Tem muitos Tem muitos Caraca Tirar Tinha que tirar isso aqui Espera Não Meu Deus Quanto Lucas Neto que tinha lá em cima Sai Sai de mim Sai Pega Pega Sai Sai Sai, beleza Mandei pra baixo Mandei pra baixo Subi, vou subir, vou subir Vou subir Também que você vai fazer parkour, gente É, isso aqui eu não posso pegar meu prêmio se eu não tiver matado todos Vai pro Void Vai pro Void Ai, travou Travou Travou, mas não é problema Pera Pera Vou ter que mandar mais alguns pro Void, ó Ó, ó, ó Ó, ó Como que são bobinhos Ó, 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 ó Ó o combo Ó, barra kill Beleza Toma, toma Só sobrou três Só sobrou três, ó Toma, toma, toma Quero ver Ele tá tendo derrubado o Void também Mas eles vão cair, ó Ó, ó Como que eu sou forte Três contra um E eu tô ganhando, ó Eu tô ganhando Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer, não Não vou morrer Eu quero ver quem vai me matar Que vai ser o Másculo que vai conseguir me matar Vem Vem Vem, vem Vem pro Silvio Você não toma Vem, 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 vem Tomou É, agora eu vou subir lá em cima E ficar tranquilo E pegar meu prêmio Tranquilo Eu vou comer uma maçã do capiroto já Ok Que agora não vai ter mais nenhum lucas dentro lá E a gente vai poder pegar Nosso trono Tranquilo O quê? O quê? Tem mais? Caraca Achei que tinha ido todos Caraca Como assim? Caraca, gente Ai, meu Deus Tá muito longo isso aqui já, hein Muito longo Tá muito demorado pra poder pegar meu prêmio Acho que meu prêmio vai ter Caiu, caiu, caiu junto Caiu junto Ai Caiu, cadê? Cadê? Ah Toma Void Beleza Ai, gente Será que tem aqui? Aqui não tem nenhum Aqui não tem nenhum Tá, beleza Vou tentar subir de novo Vou tentar subir de novo Já tá acabando comigo já Isso já Tá acabando comigo já Vai embora Tá, fui pro Void Vai pro Void também É o último Tchau, amiguinho Agora eu vou pegar meu prêmio Que tá dentro desse baú Maravilhote Deixa eu ver 64 Nutelas Caraca Ó Deixa eu jogar fora Deixa eu jogar pro alto não Jogar Eita, caí lá embaixo Então vou pegar de novo aqui E vou Vou voltar pra minha casa agora, gente Pelo amor de Deus Agora eu preciso saber Aí Acho que agora eu vou voltar pra minha casa Quando eu morrer Tchau, gente Tá, gente